A TV Cultura exibe o filme, Para Sempre e Nunca Mais, neste domingo, 9, às 22 horas, horário de Brasília. Em plena Revolução Constitucionalista, que se levantava para livrar o país de uma ditadura, em 1932, acontecia na fronteira de guerra entre Minas e São Paulo o amor proibido entre Luísa e Kim. Legenda por Sônia Ruberti